O presidente da Piauí Fomento, Felipe Araújo, assina medidas que reduzem juros dos financiamentos para mulheres empreendedoras. A agência passa a praticar as menores taxas do mercado e a medida também é uma homenagem ao mês da mulher. A política pública da mulher está sendo cada vez mais fortalecida, as mulheres estão cada vez mais empreendendo, então elas precisam de condições mais favoráveis. Então a gente vai lançar a linha Fomento Mulher, vai ser divulgado aqui pelo governador, são taxas bem diferenciadas, com prazo de carência maior do que o natural, prazo de pagamento também. Inicialmente nós vamos investir 2 milhões de reais com as mulheres empreendedoras para que elas possam iniciar o seu negócio e também ampliar o seu negócio. A ideia é o que? Muitas instituições financeiras a mulher nem tem acesso ao crédito quando está iniciando, então uma das prioridades lá é que a mulher que também quer iniciar o seu negócio, fez algum custo, a gente vai poder investir no negócio dela. Ela vai poder acessar até 21 mil reais.